Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 23 de janeiro. Neste dia, no ano de 1963, teve início a guerra de independência na Guiné-Bissau. Desde o século XV que Portugal foi uma potência colonial, com o país inaugurando o colonialismo europeu na África, primeiro em Ceuta em 1415 e depois em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. A ocupação e exploração desenfreada desses vastos territórios intensificou-se ao longo dos séculos, mas a presença europeia na África começou a ser colocada em xeque no século XX, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Com a Guerra Fria e a divisão do mundo em dois blocos, as colônias africanas transformaram-se também em palco nessa disputa ideológica. Os povos africanos, com razão óbvia e natural, buscavam a sua independência e autodeterminação, e essa busca foi apoiada pelas grandes potências, que queriam ampliar pelo continente africano a sua influência direta. Os primeiros confrontos nas colônias portuguesas ocorreram em Angola em 1961, e serviu de estopim para um rastilho que rapidamente se espalhou pelas outras colônias. Nessa época, Portugal vivia no chamado Estado Novo, uma ditadura que tinha sido oficializada em 1933, liderada por Antônio de Oliveira Salazar, que junto com a Espanha de Franco, eram as duas últimas ditaduras da Europa Ocidental, na segunda metade do século XX. Para fins de propaganda, Lisboa não se referia aos seus domínios na África como colônias, mas sim como províncias, e nunca utilizou o termo guerra. Com a censura dos jornais, fazendo a população portuguesa acreditar que nessas províncias, decorriam apenas alguns ataques terroristas esporádicos, e não conflito armado em larga escala. Algo que só começou a mudar na segunda metade dos anos 60, quando milhares de feridos começaram a retornar para a Europa, e começaram a contar a realidade dos acontecimentos na região. Para o Estado Novo de Salazar, aquelas regiões na África, faziam parte da unidade nacional do país, e por isso, não podiam ser perdidas. Na Guiné-Bissau, a guerra começou exatamente neste dia, 23 de janeiro do ano de 1963, quando forças do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, mais conhecido pela sigla PAIGC, começaram a atuar na região de Tite, com a data tendo sido marcada por um ataque contra um quartel, junto ao rio Corubal. Mas se em Angola, as forças portuguesas foram apanhadas desprevenidas em 1961, na Guiné-Bissau, após dois anos de combates sangrentos no continente africano, o exército português já estava muito mais preparado. O pequeno território da Guiné foi dividido nas chamadas zonas de ação, com cada zona sob responsabilidade de um batalhão do exército português, apoiados diretamente pela força aérea, que mantinha na região, alguns caça-bombardeiros F-86F, bastante modernos para a época. Quando a guerra arrebentou na Guiné, Portugal tinha um contingente formado por cerca de 10 mil homens na região, que subiu para os 35 mil ao longo dos anos seguintes, que combatiam uma força guerrilheira com cerca de 10 mil homens armados. Nos primeiros anos da guerra, Portugal limitou-se a uma postura defensiva, apenas respondendo aos ataques dos guerrilheiros, que eram liderados por Amílcar Cabral, um político de forte influência marxista, e um dos fundadores do partido. Em 1968, era evidente que a estratégia meramente defensiva de Portugal na Guiné-Bissau, não estava funcionando, e por isso o comando do exército na região, passou para o general Antônio de Espínola. Sob o seu comando, o contingente português naquele país duplicou, e tiveram início ações ofensivas em praticamente todo o território guineense. Apesar da sua habilidade militar, Espínola não abriu mão da diplomacia, o que envolveu encontros secretos com representantes de outros países, para uma possível intermediação da guerra. Também se dedicava a guerra propagandística, tentando implantar a dissidência na alta cúpula do PAIGC. Os portugueses também combatiam outros grupos na região, como por exemplo, a Fling, sigla para Frente de Libertação e Independência Nacional da Guiné. Grupos que também recebiam apoio militar e logístico do bloco soviético, com a Fling chegando mesmo a receber tropas cubanas que combateram na Guiné. No final dos anos 60, as tropas guineenses começaram a receber dos soviéticos, o letal 9K-32 Estrela-2, uma arma antiaérea portátil incrivelmente eficaz. Era letal contra os caça-bombardeiros e os helicópteros portugueses que operavam na região, o que levou ao fim do apoio aéreo as tropas que combatiam no terreno. Uma medida que teve um impacto estratégico e também psicológico tremendo. Em 1973, com as forças portuguesas privadas do apoio aéreo, e combatendo uma guerra de guerrilha em diversas frentes, a situação atingiu um ponto de autêntica ruptura, algo que pioraria muito mais a partir de setembro de 1973, com a substituição do general Espínola pelo general Bettencourt Rodrigues. No dia 24 de setembro de 1973, com a guerra correndo muito mal para os portugueses, foi declarada a independência da Guiné-Bissau, algo que só seria reconhecido por Portugal após a revolução dos cravos do dia 25 de abril de 1974, que colocou um fim na chamada Guerra do Ultramar. É muito difícil determinar o número exato de baixas, mas estima-se que do lado português, dos quase 150 mil militares que combateram em Angola, na Guiné-Bissau e em Moçambique, mais de 8 mil foram mortos e mais de 15 mil foram feridos, muitos deles com deficiências e sequelas permanentes. Já do lado africano, a estimativa do número de mortos varia entre os 20 e os 25 mil, com um número de feridos que oscila entre os 50 e os 70 mil. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã! Tchau!